Meus queridos amigos, muito boa noite a todos Muito obrigado pela presença de todos vocês a mais um dia de estudo, de palestras aqui na Federação Espírita do Instituto Federal Hoje nós somos convidados pelo nosso coordenador nosso querido José Amin Nasser pessoa muito querida a estudar um dos tipos dos flagelos da atualidade já não temos como lido na leitura na mensagem de Emmanuel todas aquelas torturas, aquelas perseguições calúnias, inquisição, martírio crucificações, impalações já não somos queimados vivos como tochas humanas para que a tocha do Evangelho não se apague nós somos convidados a outros tipos de desafios muito mais fáceis mas que talvez estejamos provocando um grande incêndio nesse combustível nessa palha tão leve que somos convidados a carregar em vez daquela cruz de ferro pesada a nossa cruz é de palha mas nós insistimos em acender o fogo e ampliar-lhe o incêndio muitas vezes fugindo dos nossos compromissos fugindo do sacrifício e a palavra sacrifício vem de sacro sagrado ofício trabalho sacrifício significa trabalho sagrado é como aquele jovem estudante que renuncia as noites de baladas de festas com os amigos para estudar para poder estar se dedicando a um projeto maior e ele então sabe que com aquele sacro ofício vai garantir um emprego melhor vai garantir um concurso público aqui no Brasil isso é tão comum hoje não é? nesses dias e vai conseguir garantir um futuro melhor para a sua vida como é que o espírito então deve refletir na sua condição de espírito imortal? ele deve fazer sacrifícios também e muitas vezes nós somos convidados a fazer sacrifícios naquilo que chamamos lar chamamos família então vamos pedir a Deus que nos abençoe a Jesus nosso mestre nosso Cristo nosso Messias que nos ilumine e nos atenda aos anseios de aprendizado dessa noite um desafio chamado família e vamos começar com o poema vocês sabem que eu gosto muito de arte não é à toa que eu fico encantado quando tem música quando temos aqui a presença de artistas dessa harmonização com músicas belíssimas que bom que o nosso irmão Carlos conseguiu ajeitar ali o som de última hora e podemos estudar com melhor qualidade com maior volume o nosso querido Silvio Sodré muito obrigado Silvio pela sua presença aqui prestigiando as reuniões de estudo de palestras da Federação Espírita do Instituto Federal vamos ler então com Casimiro Cunha pela psicografia de Chico Xavier do livro Cartas do Evangelho da editora Lack o poema Carta às Famílias então ele vai nos dizer é certo que sobre a terra nas lutas de expiação de purificação muita vez o lar se forma para a dor da redenção redenção é liberdade lembrar disso que é libertação está certo por vezes por vezes não é sempre não é pessoal por vezes os inimigos das existências passadas recebem o mesmo sangue em lutas amarguradas é o resgate doloroso algema em vez de alma gêmea normalmente são algemas que no futuro transformam o ódio tigrino dos tigres das feras em tesouros do amor puro eis aí porque não raro nessa prova que redime que nos liberta irmãos surgem contra irmãos raiando até pelo crime mas a dor a grande dor que reforma toda a gente que conserta todos nós recolhe-os no seu regaço fraterniza-os novamente por essa razão amigos todo ensino em substância é que a paz do lar terrestre depende da tolerância tem que ter tolerância senão a gente não aguenta senão a gente abandona o barco falando em particular peço-te pois meu irmão que faças de tua casa o instituto da afeição do carinho do amor não te esqueças que em família a mais santa autoridade é a que nasce da energia da firmeza da disciplina que não desdenha que não despreza a bondade a fim de seres ouvido recorda que o verbo dar na caravana afetiva precede vem antes do verbo ensinar jamais te queixes dos teus seja em qualquer confidência muita vez nos desabafos há muita maledicência sem que repartas no mundo a fé e o amor com os teus não podes dar no caminho os sublimes dons de Deus há lutas em tua casa atritos e desavenças e isso é a sombra em que se prova a claridade da crença da fé da religião na noite de cada dia nas luzes das orações envia a Deus os apelos de tuas inquietações quanto a mais teu sacrifício teu sacro ofício é a santa expressão de dor purificando a família no plano eterno do amor e aí ele vai ter várias outras cartas vamos ficar só com essa hoje tem uma carta aos cônjuges tem carta aos filhos carta aos pais não é carta aos jovens carta aos idosos e etc a carta aos espíritas esta obra é muito interessante cartas do evangelho de casimiro cunha por chico xavier tá bom bom e aqui a gente vai então começar a falar propriamente sobre família bom meus amigos para falar sobre família nós precisaríamos de um seminário de pelo menos umas 12 horas de duração o batista já está olhando para mim ali porque ele sabe que eu gosto de ficar não é a gente só tem mais 30 e 40 minutos 45 minutos no máximo para falar desse tema tão vasto não é então é aqui apenas uma introdução compacto e convidar vocês a frequentarem aqui a federação espírita do distrito federal nós temos vários estudos gratuitos onde a gente forma amigos fica como se fosse aquela turma de faculdade aqui nós temos um estudo sistematizado da doutrina espírita que acontece as segundas-feiras a partir das 20 horas né a gente faz a mesma pode entrar qualquer época aqui ainda é assim não é não tem que se esperar a época da matrícula grupos pequenos maravilhosos onde você vai conhecer a doutrina espírita em profundidade as quintas-feiras nós temos o estudo do evangelho segundo o espiritismo em pequenos grupos que é um verdadeiro tratamento espiritual é um trabalho chamado AME apoio à melhoria espiritual depois tem aplicação dos passos também e ali com o evangelho de Jesus que é a primeira e maior necessidade de nós quando perguntam a Emmanuel no livro o consolador sobre se os espíritas deveriam fazer a caridade material ou a caridade espiritual a caridade benevolente aquela caridade de dar coisas não é como a gente já conhece Jesus nos ensina ou a caridade benevolente ou caridade moral aquela caridade de ser bom para todos benevolência para com todos essa resume tudo não precisa nem dizer o resto mas eles reforçam também o perdão das ofensas também a indulgência para com as imperfeições alheias então ter misericórdia e clemência para o defeito do próximo mas é bondade para com todos então ser bons para os justos e injustos os bons e maus porque também faz assim o nosso Pai Celestial e Jesus nos convida porque se saudar de somente os vossos amigos que recompensa ter isso a gente tem que fazer mais que isso a gente tem que amar os inimigos como ele nos convida amar os vossos inimigos fazer o bem aqueles que vos odeiam orar por aqueles que vos perseguem e vos calumiam então ele nos ensina uma justiça muito maior e vai nos ensinar não é? como a gente vai ver aqui uma coisa muito importante também aí qual é a resposta de Emmanuel? que não podemos desprezar a caridade material que é fundamental mas que a necessidade mais urgente das líderes espíritas é o da iluminação interior do homem melhorando-se-lhe os valores do coração da bondade da emoção e do intelecto do estudo amar-vos e instruir-vos como nos ensina o Espírito verdade não é assim? e aí ele vai dizer que nesse ponto não podemos descartar como é imperioso a evangelização nossa o que mais nós precisamos é nos evangelizarmos então vamos estudar o evangelho segundo o Espiritismo em pequenos grupos vamos estudar a doutrina espírita no Ege segunda-feira ou quinta-feira no AME e participar da evangelização infantil aliás antes que eu comece a falar de pais em família já faz parte do tema vocês acham que a gente deve obrigar nossas crianças e jovens a participar da evangelização infantil juvenil aqui na casa espírita sim ou não? devemos obrigar? sim vários palestrantes inclusive da atualidade nosso querido Divaldo Pereira Franco disse nós temos o dever de levar nossos filhos para a evangelização Emmanuel responde isso também no livro o consolador que é nossa obrigação pela psicografia de Chico Xavier Rossando Clige faz a senhora uma pergunta curiosa você abriga seu filho vai ir para a escola ah não para a escola ele tem que ir para a escola aqui a gente vai aprender um monte de coisa nunca vai utilizar na vida na verdade muita coisa a gente nunca usa na vida é verdade você obriga porque você quer homem de bens homens e mulheres de bens você quer dar ao seu filho a prova mais perigosa do planeta terra que é a prova da riqueza e a riqueza normalmente vem junto com o poder a riqueza é uma prova mais perigosa do que a pobreza dizem os espíritos em o livro dos espíritos porque ela é o supremo estimulante do orgulho do egoísmo e da vida sensual da vida material então você quer obrigar seu filho a ter a prova mais difícil que é ser rico aqui na terra quer dizer é ruim para ele e você não aquele estudo que ele vai aprender conhecimentos que vai utilizar para o resto da eternidade que é a evangelização infantil juvenil você não leva Alberto Almeida acrescenta vai dizer meu filho eu combinei com você de ser seu pai nessa encarnação e eu prometi a você no mundo espiritual que ele daria a melhor educação religiosa que estivesse ao meu alcance e para mim é a evangelização infantil juvenil então você vai frequentar criança a gente não pergunta a gente leva você pergunta para a criança será que vai ir para o médico tomar vacina você leva para o dentista não, você leva não é? os jovens às vezes você tem que negociar meu filho você não gosta que eu leve você para para a festinha na casa dos seus amigos muitas vezes eu nem concordo com essas festinhas você não quer que eu leve? quer então eu quero que você frequente a evangelização infantil enquanto morar debaixo aqui desse teto enquanto com medo do meu pirão isso tem que experimentar a evangelização mudar era experimento do meu cinturão tem que frequentar a evangelização é não, quando você sair daqui de casa você não precisa mais frequentar pronto não tem problema joia porque quem é que vai cuidar de vocês na velhice? é aquele filho mimado egoísta orgulhoso que você só ensinou a educação formal das escolas ou é aquele outro que frequenta a evangelização infantil juvenil desde criancinha que vai com você nos trabalhos sociais vai nas favelas vê você fazendo o trabalho social se preocupando com o próximo vê você cuidando do seu pai da sua mãe velhinho em casa que está lá com algum mal alguma raiva etc que você muitas vezes precisa cuidar também e ele vê poxa olha meu pai cuidou do meu avô até o final da vida sempre com alegria com respeito pelo prazer de servir é esse que você quer ou é o primeiro que só pense em dinheiro então meus amigos para ter um paz nas nossas famílias nós precisamos cuidar da nossa educação da nossa evangelização nossa e dos nossos filhos aí tudo melhora culto do evangelho no lar sim basta uma vez por semana 20 minutos é suficiente com crianças você não vai fazer aquela linguagem difícil não é pessoal? com crianças você pode fazer na cabaninha você faz o evangelho com eles na cabaninha com histórias infantis tem vários livros infantis espíritas muito bons depois que termina das crianças você faz com os adultos já é? pronto faz 15 minutinhos 20 minutinhos com eles e hoje nós temos até evangelização de bebês várias casas espíritas inclusive aqui no UDF já tem evangelização de bebês a partir de 0 ano de idade a partir de 6 meses algumas a partir de 1 ano de idade a mãe e o bebê recebendo ali o estudo e o carinho e aquela troca e eu dou palestra sobre dependência química eu não presto eu não sou um bom palestrante de dependência química pra sobre dependência química vocês vão escutar esse cara aqui doutor Wesley Assis psiquiatra de Goiânia maravilhoso ele tem vários seminários gravados em DVDs em MP3 tem lá na Comunhão Espírita de Brasília porque todo ano ele é convidado pra ir lá já fez vários seminários todo ano eles fazem lá um seminário sobre dependência química tem inclusive no Youtube ele me autorizou coloquei no meu canal no Youtube procurem lá Wesley Assis dependência química tem um playlist de várias palestras porque ele não fala sobre droga não fala sobre efeito não ele fala sobre família sobre educação sobre como é que trata a droga a dependência como é que evita a recidiva quando acontece a recaída trata a ansiedade fala das comorbidades porque a pessoa vai pra droga porque tem uma depressão aí precisa se soltar mais se alegrar mais aí vai o que é pior das drogas mata seis vezes mais do que todas as outras drogas juntas eu sou policial eu trabalho eu sou papiloscopista policial federal quando a gente vai ver no relato dos inquéritos violência doméstica quase cinquenta por cento dos casos um dos dois ou os dois estavam alcoolizados homicídios percentual também muito alto furtos uso de drogas estupros a pessoa estava alcoolizada e até suicídios a pessoa estava usando o álcool o espiritismo não prescreve que a gente seja abstemio não não tem nenhum problema você consumir com muita moderação mas Divaldo Tereira Fran tem falas dele recomendando a gente não utilizar de nenhum modo eu não bebo de modo a bom e se você é médium mas cuidado ainda com o seu aparelho psíquico pessoal a gente é bom a gente a gente é sóbrio faz tanta bobagem imagine com o estado alterado da consciência igual que provoca não precisa para você ficar alegre sabe o que você faz? dança dança produz neurotransmissores endorfinas antidepressivos naturais depois de 20 minutos de atividade física você fica alegre você fica feliz você fica confiante é uma maravilha faça isso ensine isso para o seu filho pesquisas sobre dependência química mostraram que o maior fator de proteção para evitar que um jovem entre na droga sabe qual é? uma pesquisa feita nos Estados Unidos uma pesquisa ampla ter tido algum tipo de educação religiosa na infância ter frequentado alguma evangelização se sua mulher não é espírita e etc ou vice-versa leve para a catequese católica protestante não tem problema mas precisa conhecer as virtudes morais do evangelho seja qual for a forma que ele esteja apresentado no budismo em qualquer religião ou crença que a gente possa conhecer tá certo? então ponto importante esse da nossa evangelização é a coisa mais importante é a caridade mais importante de semana para a gente fazer é o ponto principal é a nossa iluminação interior então a gente tem um seminário gravado de várias palestras sobre família começa com uma chamada dificuldades da convivência em família depois tem outra que é um mini seminário só sobre casamento divórcio ciúmes é inclusive é traições também e tentações afetivas eu vou colocar uma mensagem aqui hoje sobre esse assunto tem outra só sobre perdão liberte-se da mágoa e seja feliz essa também é um mini seminário de duas horas tem uma sobre alcoolismo amor incondicional tem outra enfrentando uma separação como é que a gente lida com a separação? que o problema principal não é a separação conjugal só não que já é uma tragédia não é tanto quanto no passado que a mulher ficava marcada ah você é separada era mal vista pela sociedade o homem também mas a mulher muito mais agora o pior é a separação familiar não separa só o marido da mulher separa o pai dos filhos a mãe dos filhos e você não reencarnou naquela família por acaso é claro que você tem aprendizado com o padrasto o bom drasto a madrasta a boa drasta até a palavra é esquisita não? em português pelo menos eu não sei nas outras línguas então vejam a gente ter esse cuidado porque a mulher separa do marido o que acontece? o Rossandro ele traz uma estatística eu não sei de onde ele pegou depois eu posso até perguntar a ele mesmo ele vai estar aqui no nosso congresso espírita do Distrito Federal 19 e 21 de abril centro de convenções de Luiz Guimarães não percam ele tem uma palestra maravilhosa sobre casamento ele fala que de 10 mulheres que separam somente uma casa de novo a mulher fica altamente seletiva e aí o que ela vai fazer? vai casar-se entre aspas brincando falando de maneira brincando com um cachorrinho aí você vai ver aquelas mulheres separadas andando com os cachorrinhos aqui nas cidades nas grandes capitais você vê muito os homens de cada 10 homens que se separam 9 casam de novo com a primeira sem futuro que ele vê na frente primeiro sem futuro que aparece então a mulher tem que pensar bem porque a mulher é a é a é a é a viga é a coluna mestra do casamento é a mulher meus amigos que eu vou me bicho atrapalhado somos mesmo pode reparar eu estou negociando com a minha esposa na próxima eu quero vir com a mulher na próxima eu quero vir com a mulher porque a mulher eu vejo nos livros espíritas as mulheres tudo indo para as regiões celestes os homens tudo para um brau não é André Luiz vai para um brau o pai de André Luiz para um brau com as duas amantes a mãe de André Luiz que era a dona de casa que era a mãe simplesmente mãe dona de casa vai para uma colônia acima de nosso lar que ele para poder visitar teve que ir só em corpo mental ele não pôde ir com corpo espiritual não é o perispírito não Friedrich Figner ele vai ele é recolhido quando ele desencarna ele foi diretor da Federação Espírita Brasileira ele prometeu ao Chico escrever psicografar uma obra contando como é que foi a desencarnação dele e ele psicografou com o pseudono de irmão Jacob é o livro Voltei leitura obrigatória leiam também nosso lar Voltei depois de Leicardec leituras fundamentais ele era diretor da Federação não passou pelo umbral na verdade todo mundo passa pelo umbral foi encamparado por Idencú Sampaio Bezerra de Menezes etc e ele percebe para sua surpresa que ele não tem luz o seu perispírito é opaco enquanto que os outros espíritos estavam lá brilhando mas para maior surpresa dele ainda está chegando um grupo como se fosse de pássaros e ele pergunta irmão Andrade que pássaros são esses? eles não são pássaros Jacob são crianças estou sabendo que elas foram buscar a senhora M não revelou o nome ela foi mãe dessas crianças e também professora aqui na terra muita gente fala só professora mas é mãe mãe principal título é mãe e professora também ela vem cercada por aqueles seres alados são crianças aladas ela chega nimbada de luz resplandecendo na Polônia faz ali um pouso faz uma prece comovedora todos se emocionam todos rolam e ela vai então para regiões celestes que ele não podia nem sequer ir lá visitar para saber como é que era para contar para a gente e ela foi mãe e professora e a gente vê a renúncia desses espíritos sobretudo no passado era diferente as coisas no passado e a gente acha que casamento é uma coisa tão complicada mas na verdade não é fácil meus amigos porque nós não somos fáceis qual a nossa classificação? espíritos imperfeitos onde predomina o que? é o bem ou o mal? o mal não somos bons quem aqui já superou o egoísmo? levante a mão por favor quem já venceu o orgulho levante a mão ninguém estou falando os dois principais ninguém levantou a mão então significa que nós somos o que? maus nós temos uma capa um verniz de civilização na revista espírita Allan Kardec está estudando como é que a vida no planeta Júpiter e o espírito Bernard de Palissy traz a informação para ele que Júpiter é um planeta feliz é um planeta não um planeta divino celestial não é só um planeta além de um planeta de regeneração dois passos segundo passo depois primeiro passo é regeneração segundo de mundo feliz a partir de onde está agora que é um mundo de expiação e provas de purificação e provas e aí Allan Kardec faz uma pergunta para Bernard Palissy mas se o povo mais inteligente mais avançado da terra mais bondoso e mais inteligente fosse transportado para morar em Júpiter qual a posição que eles ocupariam nesse planeta ele vai dizer a mesma posição que entre vós ocupam os macacos nós em Júpiter seríamos nós não os melhores da terra em Júpiter seriam macacos tão atrasados que nós somos meus amigos o que acontece quando tem greve da polícia militar quando falta energia o que acontece com os supermercados as lojas de letra doméstica relógio joalherias nós saquemos tudo e até nos Estados Unidos não é só o terceiro mundo não que aqui não é nem mais o terceiro mundo não o que acontece quando o caminhão tomba o que acontece com a carreira dele desmaterialização desaparece é impressionante eu fui procurar uma foto para ilustrar uma palestra sobre esse que eu fiz está bem ilustrada e aí eu fui encontrar o caminhão carga saqueada eu encontrei um de laranja era o primeiro que apareceu nem laranja a gente perdoa a gente saqueia até laranja que não é uma coisa nem tão cara então vejam que a gente não é bom se a gente não é bom a gente precisa fazer esse sacrifício para se suportar e é isso o que vós menos fazeis dizem os Espíritos aqui na Terra a gente tem que fazer esse sacrifício de suportar o Espiritismo não é contra o divórcio não porque na época de Kardec você sabe o que aconteceu? os casamentos todos eram arranjados já estava começando a mudar mas naquele passado como é que eram os casamentos até recentemente o casamento da minha avó eu não sou velho né pessoal eu sou jovem né o casamento da minha avó ela era apaixonada por um jovem belíssimo encantado por ela também mas os meus bisavós tinham outros planos para ela e escolheram o meu avô nessa encarnação que ela nunca tinha visto para se casar ela tinha 16 anos de idade a gente casava logo após a primeira menstruação após a menarca ela menstruou pronto já está pronto para casar a mulher era uma mercadoria era um instrumento de troca não é? e ela ia submeter-se a um casamento que as mulheres naquele tempo já sabiam que casamento era sinal de era igual a renúncia sacrifício e ela vai dizer para minha mãe ô Glaucineide o seu avô o marido dela era um homem tão bom para os meus pais foi tão bom para mim que eu passei a amá-lo com o passar do tempo então a gente vai amando as pessoas quando ela e ela é um ser tão grandioso teve 13 filhos que maravilha eu fico encantado com esse pessoal de antigamente esse pessoal corajoso essas heroínas da maternidade as mulheres antigamente tinham 10 15 18 28 filhos e aí não tinha ninguém com depressão ninguém tinha depressão ninguém tinha assílio do pânico anorexia nervosa ninguém tinha essas coisas todas não tinha esses problemas essas obsessões hoje o povo tudo na fila para tomar passe tudo com obsessão tudo perturbadinho antigamente os obsessores reencarnavam todos e eu sou louco para ser daquele tempo antigo para poder ter muitos filhos porque Jesus fala apressa-te para pagar o que deves reconcilia-te quando o adversário enquanto está a caminho com ele para que ele não te coloque não te leve ao juiz este é a prisão porque eu digo que é verdade que daqui não sai até que tenhas pago o último centavo nenhuma falta vai ficar impune nós temos acertar tudo porque que a gente não pode fazer como Jerônio Mendonça Jerônio Mendonça era saudável ele aceitou ele programou a paralisia do pescoço para baixo e aceitou a cegueira os dois olhos serem extraídos e sentir muitas dores e esse homem resgatou nós sabemos muito de uma vez só então você pode pagar em suaves prestações e continuar sofrendo ou indo para mundos de expiações e provas mais atrasadas que o nosso ouça padrão liquida tudo manda tudo reencarnar tudo como bebezinho fica tudo lindo você fica apaixonado pelas crianças graças a Deus a gente esquece o passado e se lembra de nada Nazarinho quer dizer que todo mundo que nossos filhos são nossos inimigos não, né pessoal claro que não a regra é que numa mesma família reencarnem espíritos afins espíritos que tem semelhança que tem um passado comum que já tem uma história juntos mas graças a Deus graças ao nosso pai ele nos dá bênção do esquecimento do passado da reencarnação e reencarnou também aquelas pessoas que a gente prejudicou muito e agora a gente vai devolver o que a gente tomou dele a gente vai reparar a gente vai construir uma relação diferente aí vai olhar para aquele vai olhar para aquele pai quando chegar no mundo espiritual vai levando então você que era aquele que me fez mal poxa, você foi o pai tão bom para mim você foi tão dedicado tão generoso vai, deixa pra lá porque se fosse esperar a gente perdoar os nossos irmãos quando é que a gente ia procurar o inimigo? vocês costumam procurar os inimigos para fazer as pazes? a gente às vezes nem consegue, não é? ele não permite muitas vezes então graças a Deus tem esse desafio chamado família agora não é fácil agora por que que é difícil conviver? a FEB tem campanhas permanentes sobre família por que que a convivência no lar é tão difícil? o que vocês acham? o meu olho olha essa foto e diz Nazareno acho que é porque tem uma sogra aqui no meio do retrato eu não sei o que o pessoal implica com a sogra porque a minha sogra é maravilhosa é verdade é verdade ela é católica mas ela acredita em karma porque ela diz Nazareno você só pode ser meu karma de uma vida passada não fala isso não ela é uma muito boazinha muito boazinha mesmo maravilhosa e a sogra da minha esposa então é uma mulher fantástica eu fico encantado com a sogra da minha esposa mas como a gente é injusto metade da sogra são nossas mães a gente fala mal delas é uma injustiça muito grande é porque a gente não sabe lidar por que? porque a gente ainda está cultuando o maior defeito nosso que é qual? o egoísmo está aqui tem a campanha permanente da Federação Espírita Brasileira o melhor é viver em família aperte mais esse laço e aqui tem uma pergunta de O Livro dos Espíritos qual seria para a sociedade o resultado do relaxamento do afrouxamento dos laços de família? resposta uma recrudescência ou seja um fortalecimento do egoísmo só que a gente não entende muito bem o que é egoísmo egoísmo pessoal é a gente colocar o ego no centro do universo o nosso ego em vez de cultuar a Deus porque qual é o mandamento maior? amar a Deus sobre todas as coisas ao próximo mas é a Deus sobre todas as coisas mas não nós tiramos Deus do centro do universo colocamos quem? nós e ali a gente está cultuando não agora a Deus mas outros deuses estamos cultuando Deus mamon das riquezas e fazendo sacrifícios não de crianças não de pessoas mas sacrificamos a saúde sacrificamos a família a educação dos filhos a nossa espiritualização buscar primeiro não é não só mas primeiro o reino dos céus e a sua justiça e tudo mais nos será acrescentado e a gente deixa por último a nossa espiritualização não lê nada não estuda nada vem aqui uma vez por semana tomar um pão assistir a uma palestra é pouco pessoal e aí sacrificamos também a nossa família porque não trabalhamos demais não damos atenção nossa esposa reclama e o Rostando fala que espírita é um marido complicado porque ele acha só porque ele não bebe porque ele não fuma porque ele não trai ele acha que ele é o cara não isso aí é item de série tem que ter os opcionais tem que fazer alguma coisa a mais não pode ser só isso não ele fica se achando cara só porque não tem que fazer mais então tem que ser uma construção realmente tem que ser um esforço então o espiritismo não é sim então a gente em vez de cultuar Deus estamos cultuando a nós mesmos e qual é a parte mais difícil de cumprir da oração Pai Nosso qual é? seja feita a vossa vontade como é que a gente quer que seja? seja feita a minha vontade não é assim? a vossa vontade então lá no capítulo 6 do livro Boa Nova uma das obras mais importantes da doutrina espírita Chico Xavier dizia que era a que mais tocava o seu coração ele vai dizer no capítulo 6 Humberto de Campos traz a informação de que Jesus ensinava os apóstolos eles perguntam o senhor mas o que é o mais importante? o que é o mais importante? ele vai dizer que o mais importante é o que? alguém sabe? a fidelidade a Deus ser fiel a Deus fazer a vontade do Pai obedecer o Pai seguir as suas orientações seus mandamentos que foi traduzido fidelidade e fé São Jerônimo na tradução da Vulgata Latina juntou tudo e traduziu tudo por fé e por isso que nossos irmãos protestantes acreditam que é salvação pela fé não é salvação pela fé é salvação pela fidelidade isso é que é importante não adianta que adianta acreditar? tem que fazer o que o nosso Pai quer o nosso Pai orienta as leis divinas cumprir as leis divinas a fidelidade a Deus então fazer a vontade do Pai então o Espiritismo não é contra o divórcio porque na época de Kardec ainda tinha todo aquele problema da mulher envenenar o marido que não valia nada para ficar com a herança o filho envenenar matar, assinar o pai para ficar com a herança também isso era muito comum as igrejas eram muito a conquista das riquezas era muito complicada muitas vezes as pessoas faziam isso então para impedir que um casal ficasse lá se odiando e se agredindo e se acumulando mais compromissos diante da lei de Deus era melhor a separação mas vejam que a orientação de Jesus qual é? não separeis o que Deus juntou então qual é a vontade do pai que juntou vocês acham que existe casamento por acaso? eu não acredito eu não acredito casamento por acaso pode ter uniões acidentais como falo assim mas tudo tem um aprendizado tem uma ligação tem uma coisa mas acaso na doutrina espírita não é uma palavra espírita acaso pode riscar do dicionário espírita tudo tem uma programação então se a gente tem aquela programação que a gente programou no mundo espiritual muitas vezes chegou aqui a gente esqueceu porque que a gente vai abandonar a vontade do nosso pai e quem separa claro que pode até ter um relacionamento melhor depois claro não estou dizendo que não seja mas muitas vezes é só uma ilusão depois de alguns anos vê que é tudo a mesma coisa só mudou a impressão digital e a gente costuma atrair se a gente não venceu aquele aprendizado a gente costuma atrair aquelas experiências que a gente precisa passar se a gente precisa passar por experiência por exemplo de um homem que tem problema de fidelidade a gente separa arruma outro vai enfrentar de novo arruma outro enfrenta de novo porque a lição não foi ainda aprendida e elas tendem a se repetir então muitas vezes a gente fica naquela ilusão quando está apaixonado claro que apaixonado tudo é muito bom qualquer como nós às vezes nosso casamento foi maravilhoso e a gente vai para a ilusão a paixão é uma secreção de neurotransmissores poderosos como a ocitocina a dopamina e a metil alguma coisa a pessoa fica literalmente dopada ela não sabe ela fica fora de si fica literalmente diferente e toda a paixão passa graças a Deus porque senão a pessoa enlouquecia seis meses um ano um ano e meio no máximo e se morar junto aí que passa ligeiro pois que come um aquele sal junto vê que é tudo igual só muda a impressão de tal então vejam que a gente tem que tomar cuidado eu vou trazer para vocês agora uma mensagem que é um banho de água fria quando a gente estiver querendo pular a cerca abandonar o nosso casamento vamos aqui vamos ver se vai dar tempo aqui tem aqui no finalzinho ela se chama tentações afetivas da Joana de Anjos pelo Jalto Franco do livro Vigilância olha lá prestem atenção estas e para quem tiver que montar de abandonar o casamento leiam essa mensagem estas sede não é curioso porque eu recebo mensagens o pessoal às vezes manda e-mail para a gente o que eu consigo responder aí eu conto falo de obsessão durante o casamento durante a vida que eu não conseguia arrumar namorada porque tinha um espírito que me perseguia que me gerava depressão e ela tinha ciúme de mim e eu tinha dificuldade de arrumar namorada eu não entendia porque que um jovem tão belo um metro e noventa olhos azuis forte e alto barriga de tanquinho mas cheio de roupa não conseguia arrumar dificuldade de arrumar namorada e quando arrumava me desencantava pelas moças aí eu contei isso numa palestra aí a menina ô Nazareno eu já estou com 40 não consegui casar o que que eu faço pelo amor de Deus aí na memória chega outro e-mail a senhora outra senhora agora a senhora é casada casada com espírito Nazareno o que que eu faço não aguento mais meu marido aí dá vontade de mandar um e-mail de um para a outra quem está fora quer entrar quem está dentro quer sair vamos lá pessoal tudo é escola é sacro ofício pensando num benefício maior mais tarde olha lá vamos ter recompensa assim vamos lá esta sede insaciável de prazer renovado leva-te ao desequilíbrio essa busca irrefriável de afeto que te planifique conduz-te ao abismo da loucura tal ansiedade por encontrar quem te compreende e apoia oferecendo-te segurança integral empurra-te para os precipícios dos vícios dissolventes e o Roçano fala a gente fica falando que quer separar como se tivesse cheio de gente zen gente maravilhosa todo solteiro louco para se casar por aí fora é difícil sei não é uma maior dificuldade eu consigo casar só com 40 anos uma maior dificuldade para casar a pressa de encontrar quem esteja disposto a doar-te e ternura afasta os corações que pretendem ajudar-te porque em faixas afetivas diferentes ele se te afeiço em espírito enquanto vibras outra forma de necessidade a insatisfação faça o muito que desfrutas gera em ti distúrbio lamentável de comportamento que ameaça a tua vida o que falta a qualquer pessoa é resultado do seu mau uso e oportunidade transata o que falta na gente hoje que a gente usou mal em vidas passadas carência de hoje foi desperdício de ontem ninguém há que se encontre na terra completa e realizada não tem pessoal só os espíritos puros aqui quando podem aparecem em missão na área da afetividade a cada momento defrontamos amores eternos que depois se convertem em pesadelos de ódio e crime muitas promessas para toda a vida às vezes duram minutos e podem gerar emoção desgastante e expectativas frustradoras sorrisos e abraços júbilos infindos de um momento tornam-se sem motivo aparente carantônias caras feias de rancor agressões violentas e amarguras sem nome tudo no mundo corporal é transitório forma de aprendizagem para a vivência duradouras posteriormente assim evita sonhar acalentando esperanças absurdas nas quais pretende submeter os outros a seus caprichos pessoais que também passarão com rapidez o que agora te parece importante mais tarde no mundo espiritual estará em condição secundária ontem esperaste determinada conquista que lograda conquistada hoje não te diz mais nada se desejas o amor de plenitude canaliza as tuas forças para a caridade transformando as tuas ansiedades em bem-estar em outros muito mais necessitados do que tu não os desvizes a tônica da tua afetividade colocando sentimentos imediatistas que te deixarão ressaidos de desgostos e travos de fé a outra pessoa que por enquanto consideras perfeita e capaz de completar-te é tão necessitada quanto és tu porque a gente não se apaixona pela pessoa a gente se apaixona por uma imagem idealizada que a gente cria que não corresponde à realidade então será que vale a pena abandonar o nosso marido nossos filhos que a gente já conhece já sabe os problemas já sabe lidar com eles por uma ilusão que vai passar que vai passar meditar pode separar pode mas vamos preservar os nossos casamentos casamento longo na Inglaterra hoje você sabe quantos anos tem casamento a partir de quatro anos já é considerado um casamento longo na Inglaterra ninguém se suporta mais na ilusão adorna-lhes e o caráter para descobrir mais tarde o ledo engano conserva puro teu afeto em relação ao próximo e não te facultes não te permitas sonhos e fantasias aquilo que merece de que necessitas chegará no seu momento próprio tudo tem uma programação pessoal é encarnar-te para aprender e preparar o futuro não para fruir e viver em felicidade que ainda não pode desfrutar nós não estamos merecendo ainda a felicidade estamos no mundo de purificação e de provas de testes de avaliações cuidado portanto com as aspirações tentações que se podem converter em sombras na mente e em sofrimentos incontáveis para o coração afirmou que Jesus que os seus discípulos serão conhecidos por muito se amarem sem que convertesse esse sentimento luz em grilhão em algema treva de paixão então cuidado com a paixão ter essa informação de Jonas Jans tentações afetivas do livro vigilância psicografia de Valdo Franco e a gente está conhecendo isso e para completar porque agora não dá mais tempo de fazer não fala mais nada posso dizer para vocês qual foi o conselho de Jesus para Joana de Cusa Joana era casado com Cusa era um homem um alto intendente de Herodes Antibas um homem riquíssimo cheio de amantes atrapalhado que só quando estava com os judeus adorava os deuses dos judeus quando estava com os romanos adorava as divindades romanas ele era uma pessoa realmente muito equivocada e Cusa e Joana se converte ao cristianismo conhece Jesus fica encantada com o evangelho o redivíduo o redivíduo não é que nos liberta e aí ela vai conversar com ele na casa de Pedro e Humberto de Campos nesta obra traz várias informações que não estão nos evangelhos e que vale a pena conhecer vamos ver o que Jesus falou para Joana de Cusa eu vou ler porque é o imortal da Academia Brasileira de Letras falando escrevendo vale a pena a gente ler nesse livro fala também sobre Madalena fala sobre Maria de Nazaré sobre a negação de Pedro Apóstolo e muitos outros vale a pena vocês conhecerem lá no capítulo 15 eu trecho só um trecho quando ela já encontrou com Jesus na casa de Pedro e Jesus está falando para ela Joana agradece ao pai o haver-te julgado digno do bom trabalho desde agora teu esposo não te compreende alma sensível compreender-te há um dia eleviando e indiferente ama-o mesmo assim não te acharias ligado a ele se não houvesse para isso razão justa motivo justo servindo com amorosa dedicação estarás cumprindo a vontade de Deus olha lá a fidelidade a Deus falas-me de teus receios de tuas dúvidas deves pelo evangelho amá-lo ainda mais os sãos não precisam de médico além disso não podemos colher ovas nos abróleos nos espinhos mas podemos amanhar o solo que produziu o carro dos espinhos envenenados a fim de cultivarmos nele mesmo a videira maravilhosa do amor e da vida Joana fica encantada e perguntou mestre vossa palavra me alivia o espírito atormentado entretanto sinto dificuldade extrema para o entendimento recíproco no ambiente do meu lar não julgais acertado que lute por impor os vossos princípios agindo assim não estarei reformando meu esposo para o céu e para o posto reino ou seja não tenho que converter meu marido tenho que obrigar ele a ser cristão o Cristo sorriu serenamente e retrucou quem sentirá mais dificuldade em estender as mãos fraternas será você que atingiu as margens seguras do conhecimento com o pai ou aquele seu marido que ainda se debate entre as ondas da ignorância ou da desolação da inconstância ou da indolência do espírito quanto a imposição das ideias por que motivo Deus não impõe a verdade o seu amor aos tiranos da terra por que não fulmina com raio conquistador desalmado que espalha a miséria e a destruição ou as forças sinistras da guerra a sabedoria celeste não extermina as paixões transformas aquele que semeou o mundo de cadáveres desperta as vezes para Deus apenas com uma lágrima o pai não impõe a reforma aos seus filhos esclarece-os no momento oportuno joano o apostolado do evangelho é o de colaboração com o céu nos grandes princípios da redenção da redenção de toda a humanidade ser fiel a Deus amando teu companheiro do mundo como se fora teu filho olha o que ele vai pedir para ela ama teu marido como se fora teu filho ele não podia ter vindo noutra encarnação como filho dela ela não ia ser louca pelo filho por que ele não pode tentar se esforçar um pouco de amar o marido fazer de conta que ele é o filho o filho é o atrapalhado que ela tem não percas tempo em discutir o que não seja razoável os agos da paz Deus não trava contendas com as suas criaturas e trabalha em silêncio por toda a criação vai esforça-te também no silêncio e quando convocado ao esclarecimento fala o verbo doce o enérgico da salvação segundo as circunstâncias volta ao lar e ama o teu companheiro como um material divino que o céu colocou em tuas mãos para que talhes uma obra de vida sabedoria e amor Joana de Cusa experimentava um grande alívio no coração enviando a Jesus um olhar de carinhoso agradecimento ainda ele ouviu as últimas palavras vai filho se fiel e aí vocês leem depois o capítulo para entender para conhecer a vida de Joana de Cusa e como é que foi o seu testemunho de amor por Jesus não é? e comanteve-se com o seu marido está certo? bom meus amigos agora a gente vai apenas fazer uma divulgação já estamos no nosso horário não é? convidar vocês todos tem uma equipe aqui é isso? sou do congresso tem uma equipe aqui do congresso ótimo olha lá aquelas moças bonitas e simpáticas ali elas estão fazendo inscrições pessoal já está em cima da hora do nosso quinto congresso espírita do Distrito Federal vai ser de 19 a 21 de abril aquele fim de semana pode chegar mais não é outra só não tem falta ah é outra coisa? a gente espera aqui tá vai me dar um recado aqui em cima isso eu não sei se eu não sei se se é sobre isso tem outra pessoa mas se não tiver a gente pode falar é sobre outra questão tá não sobre o congresso eu posso falar pessoal o congresso vai acontecer então naquele fim de semana de abril então a gente tem essa oportunidade maravilhosa de celebrar o aniversário do Espiritismo que desde o de abril é o lançamento de O Livro dos Espíritos teremos pela primeira vez no congresso do DF Divaldo Pereira Franco nos encantando está aí no finalzinho da sua missão com um testemunho de amor maravilhoso teremos Sueli Caldaschubes Rossandro Klinger Alberto Almeida Maize Braga e vários Saulo Sesi muitos outros palestrantes e artistas também se apresentando teremos um momento mágico muito bom pra gente se confraternizar então as inscrições já estão abertas estão parcelando em cinco vezes eu não sei se ainda está hoje mas corra hoje vá lá no site e faça a inscrição é só pelo site se você tiver dificuldade de acesso à internet fala ali com a Simone que ela pode na livraria pode verificar pra você fazer pra você é o site da Federação Espírito do Distrito Federal fedf.org.br a inscrição você parcela e neste ano você pode marcar o assento vai ser agora no centro de convenções Ulisses Guimarães vai voltar pro Ulisses Guimarães que é muito mais amplo mais robusto pra gente fazer um evento desse porte então todos estão convidados quem não puder ah Nazaré mas eu quero muito participar não posso pagar lá você ou aqui também você pode solicitar uma cortesia você não pode pagar você solicita uma cortesia que a casa também vai distribuir a Federação sempre reserva uma parte dos ingressos pra pessoas que não podem pagar poder participar também ajude-nos a divulgar e antecipe logo sua inscrição porque comprando logo você parcela você reserva seu assento e você permite que a Fedef tenha recursos pra fazer uma ampla divulgação também pra quem não é espírita pra que a gente leve essa mensagem também do Consolador prometido por Jesus pra muitos outros corações que ainda não conhecem né e vai ter recado aqui das meninas vocês vão falar aqui então vem bem rapidinho que eu já estourei o tempo aqui vem aqui falar aqui no microfone sou péssima com o microfone mas vou tentar primeiramente a gente queria agradecer a Los Angeles e a Glorinha e a todos vocês pela disponibilidade em nos escutar meu nome é Luciana eu estou assistente social da ONG Aconchego é uma ONG que existe há 22 anos aqui no DF a gente trabalha com alguns projetos eu conheço a instituição sempre que garantem a convivência familiar e comunitária de crianças e adolescentes que estão em instituição de acolhimento em abrigos antigos orfanatos no início desse ano a gente iniciou a implantação de um novo serviço de um novo programa chamado acolhimento familiar é um serviço que é previsto no estatuto da criança e do adolescente e nas demais políticas públicas a gente está com parceria com o governo com a Secretaria de Desenvolvimento Social São famílias voluntárias que ficam temporariamente com crianças que tiveram seus direitos violados por diversos motivos prestam cuidado e proteção a essas crianças enquanto a equipe técnica trabalha a situação da família que levou ao acolhimento então esse período dura em média dois anos pode ser menos pode ser mais não é adoção não é adoção é importante é importante salientar que não pode ser confundido com a adoção é uma guarda provisória compartilhada com o aconchego com o serviço que tem essa responsabilidade também e com a família por que que esse serviço existe no acolhimento institucional por mais que tenha que a gente tenha um cuidado uma proteção e que a gente tenha técnicos assistentes sociais e psicólogos que tenham todo o cuidado com a criança e com o adolescente a criança ela não tem esse atendimento individualizado é mais fácil a gente não tem uma família família eles tem a prioridade é a gente fazer a reintegração mas não tem uma família no momento que está na instituição para poder oferecer esse cuidado por exemplo quando tem o estudo do evangelho aqui é mais fácil aprender num grupo que você estava falando que é pequeno num grupo menor ou num grupo que tem uma grande quantidade de pessoas é mais fácil é mais afetivo num grupo menor então o acolhimento familiar ele possibilita essa individualidade esse olhar para a criança inicialmente a gente vai atender criança de 0 a 6 anos tá seguindo a própria legislação futuramente a gente pretende estender mas é mais acolhedor você ter essa individualidade você ter a possibilidade dessa criança ter acesso aos equipamentos da comunidade a família que tiver interesse a gente está realizando algumas palestras no momento a gente já realizou duas a gente está pensando em uma outra em uma outra data e as palestras vão ser constantes as capacitações vão começar provavelmente no final de março capacitação dura aproximadamente dois meses não é isso? aproximadamente dois meses e essas famílias elas vão ser acompanhadas pelo aconchego é isso é um exercício da cidadania a solidariedade a caridade ela está ligada quando a gente enxerga o histórico das desigualdades que a gente vive no nosso país ela está muito ligada à cidadania quem tiver interesse o aconchego está de portas abertas e de um tempinho acho que na irmã depois você consegue continuar mais informações? tem um telefone é a gente vai ficar acho que alguém muitas pessoas pegaram o folder a gente está ali fora à disposição tá bom? aqui do lado direito né? não, mas depois que a gente está com os médios pode continuar dando pecado porque a plateia custa entrar tudo bem acho que já foi a gente aguarda obrigado a gente está ali fora tirando dúvidas para quem quiser e tem um site aconchego.df o site está em construção tem o nosso face que é aconchego.df e o instagram no folder tem nossos telefones endereço quem quiser tomar um cafezinho com a gente conversar tá bom? elas estão ali fora eu vou estar ali fora também com cd's dvd's e pendrives para quem tiver interesse de palestra inclusive todas as que eu comentei aqui tá bom pessoal? vamos fazer a nossa presta com o nosso irmão Batista pessoal quem quiser mais informações do congresso tem ali na livraria e eu posso passar também mas no site tem todas as informações todos os palestrantes tem a programação tem a programação para os jovens e para crianças também tá certo? então vocês podem colocar os jovens e as crianças também para participar enquanto os adultos participam